Aê, Jota, CROI! Ele é antagônico, eu também não sou pra agronista, é supersônico o que eu faço aqui nesse momento, eu preciso de biotônico, mas sei que me alimento de tudo e os meus neurônios, tá vendo? Aê, Jota, CROI! E perceber que tá todo mundo com fono, todo mundo sonhando, se divertindo e narrando, mesmo que não tenha grito ou que não corresponda, nossa obrigação é fazer isso de forma de onda, não importa se é breco, se é branco ou se é amarelo, se você mora em barraco, em mansão ou castelo, no fim das contas todo mundo veio de alfa-bela, e nós temos que transformar isso em um movimento que não pode colar sequela, não posso ser comum, eu sei que nessa fita que eu sou só mais um, se o CROI me escolheu é que fui privilegiado, aos 18 anos, tá ligado? Que o moleque é meu parceiro e tá versado, o JP também manda uns, tá ligado? E não dá nada, porque eu continuo fazendo a minha levada, muita coisa pra falar no meio da caminhada, vários menor que não teve oportunidade em canção, que o CROI pra vocês sirva de inspiração, E não eu nem o guri, mas o chamu eu também, nossa cara já é vista, mas nós também vai além, então, nossa obrigação de chegar aqui em cada passo, não é fazer dupla de panela, é chegar e dar espaço, pros moleque que tá começando e que quer tá aqui, porque eu sei que todo mundo é um MC, por trás das câmeras o parceiro tira foto, cê sabe que a minha mente eu sempre loto, e minha obrigação quando eu deitar na minha cama é sentir, que eu dei tudo de mim, então quando eu rio eu sempre esgoto. Isso é freestyle que é questão de conduta, quando a gente chega aqui pra demonstrar nossa luta, dependente de quem leva ou não leva nocaute, porque isso é quem consegue sempre sobreviver, mas é um round, né? É questão de luta sempre em brasa, até porque cada um traz a sua própria luta lá de casa ou não, até porque eu passo, eu não sou lock, é a casa de cada um aqui pode ser o hip hop, tipo assim, a saga que é sem gracinha, por falar em casa eu tô sem tempo pra voltar pra minha, mas não importa, porque isso move todas as estruturas, o hip hop tá no peito e minha casa é a sua. Eu já senti qual era o gosto amargo do pé, por isso que hoje eu me acostumo só com o doce do mel, eu quero agradecer geral por nós estarmos aqui, fazer o papel que é dito como do MC, por isso a rima em brasa, e obrigado JP que tem meu credado em sua casa, por isso eu falo que a rima é boa nunca pouca, aí eu prometo que hoje eu vou lavar sua louça só pra te agradecer, Cê já tinha pedido, as vezes nós tem uma ideia que é boa, outras de iludido, minha mãe tá lá em casa, amanhã tá me assistindo, por mim eu sei que aquela veinha só tá torcendo, e agora eu garanto que eu não tô me iludindo, pois a vitória do próprio filho dela, ela tá vendo a cada dia quando eu paro pra respirar, depois voltar e mostrar que é necessário fazer pausar pra você, conseguir alcançar outro patamar, tem quem disse Berenice, tem Kendrick Lamar, e tem nós que não é nenhum dos dois, por isso que eu faço fi, não sou o próximo Kendrick, sou o primeiro guri, E aí